Se eu já soubesse quanto dói, faria mesmo assim Me afastando de você, pra eu cuidar mais de mim E percebeu o quanto você gosta mesmo muito de você Se está estranho, passo livre, ignorando sem ninguém me ver E pra você que ainda acha que um dia a pilha pode acabar Fica perdendo tanto tempo, confiscado pelo seu celular Deu uma chance, olha pro lado, não é balada, mas é pra chegar O que acontece nos seus sonhos, só você que pode ir pegar Então avisa pra galera, todo mundo só espera Poder olhar nos olhos e falar O mundo é muito louco, se você está disposto Acende-se e a luz se apagar Nada disso é proibido, mas o lixo tá vencido Agora alguém vai ter quem limpar Começa na cabeça, zera, conta até esqueça Que um dia você vai acordar Viver o sol Viver a luz Viver a luz Eu sou o sol Viver o sol Viver na luz Eu sou a luz Eu sou o sol Eu sou o sol Ele é a luz Viver na luz Eu sou o sol Viver no sol Viver na luz Viver na luz Então avisa pra galera, todo mundo só espera Poder olhar nos olhos e falar O mundo é muito louco, se você está disposto Acende-se e a luz se apagar Nada disso é proibido, mas o bicho tá vencido Agora alguém vai ter que limpar Começa na cabeça, zera a ponta até esqueça Que um dia você vai acordar E ver o sol E ver a luz Eu sou o sol Ele é o sol Eu sou a luz Viver na luz Eu sou o sol Viver no sol Viver na luz E ver o sol E ver a luz Eu sou o sol Ele é a luz Viver na luz 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 A CIDADE NO BRASIL